Oi galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas vamos começar só de repetir uma coisa Primeiro link na descrição do meu canal de rap, isso mesmo Lancei lá recentemente, giro para o Watanabe Quer saber como ficou esse som? Vai na primeira descrição e ajuda a gente a bater a meta de 900 inscritos Batemos recentemente 800, agora estamos na meta de 900 E hoje, nessa data, às 17 horas tem rap do Itadori Paranavara Então já se inscreve no canal e aguarde esse som também que tá muito bom, garanto pra você Vamos aqui para o canal do Animusica, porque ele lançou aqui, Bashira Meguru, o monstro Egoe, simplesmente um dos melhores personagens dessa bagaça do BroLock Já Se tiver algo em mim Essa voz Querido decidir Cada ato que faço dentro da quadra Por que tocar a bola se eu consigo chutar Talvez você não passe gere uma nova jogada Mas o monstro em mim tá mandando eu marcar Bate a muitos grupos com talento Bem-vindos ao BroLock Para eliminarmos a escória de cada time Faremos uma partida de queimada com chute E quem for o último queimado quando o tempo acabar Será reliminado e jamais entrará Só cabe, né? A voz não cabe Boa sorte Quis acertar a bola só porque eu tava dormindo Você tentou Não explicar as regras Então acho que é por isso Que o chute você tomou E vejo buscar o cara mais fraco Mirou no melhor jogador daqui Sem pra vencer essa merda Então vem sabe jeito certo Vai E sabe Eu não sei explicar Por que tu Que que você tomou Que eu tô falando Que eu tô falando Vamos ser Amigos Teu salva a X A T Tem Quem é o maior egoísta E daí que são mais fortes do que isso importa Desistam, mas eu não tô pronto para ir embora Se eles ficaram mais sortes assim Então eu também posso evoluir No momento de desespero, entende de ficar com medo, sinta fome e desejo de tentar se superar uma pedalada Com um giro, resague, deixa comigo, faça um lástico no vento, impossível de pegar, mas um giro, uma lambeta no goleiro Pode ver a risqueta de todo o resto, refoque no seu instinto Eu quero mais, pois o meu monstro tá faminto Óbvio demais Óbvio demais Lá ele Óbvio demais Óbvio demais Óbvio demais O monstro que eu vejo é uma limitação Eu não quero mais que isso aconteça Então eu peço, monstro, desapareça Eu juro que eu não lembrava, mas qual era a sensação? Está jogando por mim, medo, sem medo da solidão, eu não preciso desse monstro Muito menos tu e segue guiado só pelo ag, cada movimentação Passo pelo time todo, outra caneca de novo Eu não vou passar a bola até o segundo final Caraca, refiei Dentro do campo Eu não penso em nada Se eu vou jogando A mente esvaceia Pode vir pra cima Mas solte o oponente Mas eu será o surtante do família Mas eu sou o celular Que só vai embora A caneta girou A preta Eu tenho todas as opções A gente tem que depender do tudo pra querer viver Como aumentar uma fase Supera limitações Sobre fazer a história certa Mas se sobre supera tudo Sando meu egoíro Serei o melhor do mundo Você não tá pensando em pro outro vídeo Tô sim Cara Muito, muito massa One Muska Se supera a cada som Que música incrível Agora entendi vários detalhes aqui do Bacheira De outros sons Que eu não tenho entendido Nessa parada dele Separado do Isaac Tá ligado Então é regra do jogo Parece que ele se perde do jogo Né Ele se separa Aí passa um tempo Vamos se enfrentar de novo Só que o Isaac agora Tá com sangue nos olhos Né Ele tem essas amizades Né Eu acho que ele não queria Se separar do Isaac Mas Pelas áreas do jogo Ele teve que ir Aí ele vai se enfrentar Aí ele vê que o Isaac Tá melhor do que ele Aí ele Acontece uma parada lá Desse negócio do monstro Tá ligado E Ele começa A botar pra jogar de novo Caraca Tem aquele Itoshi Acho que é Itoshi Alguma corra do Itoshi Tem um poder parecido Com o do Do Isaac Né Cara Cara Ela é muito massa Muito Muito massa Essa parada Que me arrepiei Me arrepiei Acho que foi aqui Deixa eu ver Acho que foi pra aqui Já Quirei a vontade Do monstro Então se me quiser De volta Venha me roubar Não 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 Tempo se passou Vamos no trio contra você Agora Olha a voz dele Olha a cadença da música Essa voz dele melódica Eu não quero de novo Não sei o que é Muito bonito Deixa eu Olha Eu não quero mais Que isso acontece Eu não quero mais Caraca Ele vai se cantando No melódico Tá bonito aqui Na moral Agora Olha o beat Essa parte Arrepiei demais E tem uma parada As vozes assim Caraca Muito massa Esse drive Você está vendo Não estou vendo Ai Xai Parece o Velhito O meu ego Original Caraca Agora Esse refrão Quando ele faz Uma fera Quando ele fala Uma fera Ele vai lá Na décima nota E volta Oitava Viu gente Muito massa Muito massa O Ani Music Esquece Cara Ele deu uma diferenciada Aqui também Quando foi pra dizer da partida que eles estavam perdendo 3x0, essa parte foi muito massa. Aí, ó. O beat muda. É agora, viu o refrão, ó. Vamos botar. Valeu, galera. E... E... Até pra vocês um dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.